Oi gente, tudo bom? Então, no vídeo de hoje eu vim aqui contar pra vocês e mostrar pra vocês alguns dos batons da Natura Una, os lançamentos da Natura Una que são esses daqui, ó Eu não tenho todos, tá gente? Eu tenho... 1, 2, 3, 4, 5 Tenho 5, ó Essas cores aqui E eu vou mostrar todas elas pra vocês, tá? Eu vou tentar colocar todas aqui Só que, o que acontece? Aqui eu tenho... 2 batons... Não, 3 batons... 4 4 batons mates Então, os mates são... Ui! Quase caiu Os mates são essas cores aqui E eu tenho um gloss pra experimentar Que é esse gloss aqui Então, já bora pro vídeo Já se inscreve aqui no canal Já clica em gostei, tá? Porque eu tenho certeza que você vai gostar desse vídeo E por favor, gente, se inscreve no canal, tá bom? Se inscreve no canal É só apertar o vermelho aqui É de graça e não paga nada, tá bom? Eu juro, eu juro É de graça, tá bom? Então agora, bora pro vídeo Então, gente Eu vou começar experimentando o mais clarinho de todos Que é essa cor aqui Que é a Nude 2 Parece ser Nude 2M Que é essa daqui Essa corzinha aqui, ó Gente, a embalagem tá o babado Olha aqui Vou fazer um swatchzinho aqui pra vocês verem, ó Ó Agora eu vou aplicar o batom Vamos ver como é que vai ficar Ah, gente Lembrando que eu tô de batom Então eu vou pegar aqui o demaquilante Que também é da Natura Una Ô, Natura Una não Também é da Natura Mas é da Natura Faces Esse aqui Eu amo esse demaquilante Eu tô de lip tint, tá, gente? Por isso que eu vou Eu vou tirar aqui Inclusive, gente Se vocês querem mais vídeos da Natura Produtos da Natura Lançamentos Comenta aqui embaixo Que eu vou gravar tudinho pra vocês, tá bom? Então agora vamos lá Eu vou passar esse batom aqui Vamos ver como que vai ficar Ó, gente Apliquei esse daqui E... O que que acontece? Eu, Beatriz Eu não sou muito fã Dessas cores Dessas cores clarinhas, entendeu? Porque eu acho que não destaca muito na minha pele Porque eu já sou Minha pele é um pouco clara, tá vendo? Então eu não Não destaca muito Então eu acho que Meu... Meu... Sei lá Meu gosto Eu não gosto muito dessa cor, ó Agora, gente Vamos para a segunda cor Segunda cor, gente Vou botar um rosão Assim, tipo pink Que vai ser esse rosê 2M aqui, ó Vou fazer um swatch aqui pra vocês Esse aqui é bem mais forte, gente Ó, esse aqui Agora vamos lá Que eu vou Agora tirar isso daqui E colocar outro Vamos lá, gente Vou aplicar agora esse daqui Que é o rosê 2M Gente, esse aqui eu gostei um pouco mais Por conta da cor Eu acho que a cor é bem linda E combina bastante com... Não sei, com o meu rosto Eu gosto de cores assim Um pouco mais fortes, ó Agora, gente Vamos tirar esse batom E vamos para outro batom Pronto, gente Tirei o batom agora Vamos para um batom Que tem uma cor um pouco parecida, talvez Ele é um pouco mais roxo, na verdade Que é esse daqui, ó Esse aqui é o Violeta 6M Vou fazer um suportezinho dele aqui Ó, é esse aqui Esse aqui Agora vamos aplicar Vamos ver como que vai ficar Gente Esse aqui eu achei ele bem roxinho, sabe? Achei não Ele é bem roxinho Me desculpe se ficou um pouco borrado, tá? Mas é que são vários batons toda hora E acaba confundindo um pouco Mas enfim Ficou assim, ó Então é isso Agora eu vou tirar esse Para passar O último batom Para depois a gente ir para o loja, tá bom? Bom, gente Vamos para o último batom O último batom é esse daqui, ó Ele é tipo um bordôzinho Marsalo, não sei É um rosê 8M Se eu não me engano Vou fazer um swatch aqui para vocês É, ele é o mais escuro Se eu não me engano De todos, assim Esse aqui, ó Ele é mais fechado para o vermelho Bordô, assim Vermelho mais, sabe? Não muito sangue Mas fechado Vamos lá Vamos aplicar agora Gente, o último foi esse daqui Ele é um vermelho mesmo Um pouco mais bordô Como eu tinha falado para vocês E ele fica bem assim mesmo, ó Bom, gente Agora vamos para o último Que é o gloss E o gloss A cor dele é o boca 100 Então eu acredito que ele fique mais na corzinha de boca mesmo Mas ele tem uma corzinha, tá vendo? Bom, pelo menos parece ter Vamos ver se eu consigo fazer um swatch aqui É, ele é bem clarinho, ó Esse daqui Tá vendo? Ele é um rosinha Mas é um rosinha bem clarinho Mas fechado para o roxo Vamos ver Então, gente Eu gostei muito desse gloss aqui Eu achei bem bonitinho Ele tem um FPS 15 Brilho, proteção e ação antissinal Então meio que trata enquanto ele está agindo aí na sua boca Então, gente Esses foram os lançamentos Eu gostei muito, muito desse gloss aqui labial Eu com certeza vou usar muito E outra coisa também que eu gostei Eu gostei muito dos batons, assim Eles deslizam bem facilmente pelos lábios Então é bem fácil de aplicar Eu também tenho um pouquinho de dificuldade em aplicar batom Mas com esses batons aqui Eu consegui aplicar bem facilmente Também ele é mate Então dá aquela grudadinha E um que eu não gostei A cor, mas não foi consistência Nada disso Foi a cor mesmo Essa cor aqui, ó Essa aqui que é a... Nude 2M Eu não gostei muito por conta da cor mesmo, sabe? A cor é muito clara Então acho que não destaca muito Então se você gosta de uma cor um pouco mais forte Ou se você gosta daqueles nudes mais rosados Ou uns nudes mais terra Essa não é uma boa opção Por conta de ser muito claro, né? Não sei se vocês conseguiram ver aí pela câmera direitinho Mas aqui ficou muito claro E eu amei essas cores aqui, gente São cores totalmente usáveis Cores que eu amei demais E a embalagem, gente Tá linda demais, ó A embalagem tá muito maneira Então eu vou botar o preço aqui pra vocês Desse... Desse batom na tela É... Eu espero muito que vocês tenham gostado desse vídeo Se você já está lá, não esqueça de clicar em gostei Se inscrever aqui no canal, gente Por favor, se inscreve no canal Só apertar pra vermelhinho Não paga nada É de graça, tá bom? E me segue lá no Instagram também, tá? Ah, gente E comenta também aqui embaixo O que vocês estão achando dos vídeos E comenta se você já usou esse batom Se você gosta Se você gosta de outros batons Me indica batom também, tá, gente? Que eu estou querendo comprar uns batons novos Então é isso Um beijo Ah, gente Outra coisa que eu já ia esquecer Se você quiser comprar todos esses batons aqui da Natura Ou qualquer um desse aqui Você pode comprar pela minha rede Natura Eu vou deixar o link aqui embaixo pra vocês, tá? Pra vocês me ajudarem Se vocês... Ah, eu estou afim de comprar pela internet É o site oficial da Natura Só que na minha rede, tá? Só que no meu espaço Eu vou deixar aqui embaixo pra vocês Se vocês quiserem, tá bom? Um beijo E até os próximos vídeos Tchau Tchau